Julieta És pior do que um bicho, és um caixote do lixo, Julieta Na hora do tratamento, é preciso um regimento, Julieta Julieta não sabe, não tem a culpa, não conhece a magia do amor Julieta Tanta Tanta Julieta Tanta 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 Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá Cada um dos seus arrotos origina marmoto, Julieta Três baldes de caganeira, és um fenómeno de feira, Julieta A primeira amiga dela, vai andar um barco à vela, Julieta Dona do meu coração, és a minha obsessão, Julieta Julieta não sabe, não tem a culpa, não conhece a magia do amor Rádio … … Amém. Amém.